Né, pra quem estiver assistindo nesse ano que vindo, há muito tempo eu não faço uma gravação, galera, tem que fazer, né, tem que edificar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Estou aqui hoje pra falar que fiz uma foto maravilhosa de xadrez, como se fosse do Chess Glass. Não foi o Chess Glass, foi o Chess Wood. Dois, quatro, três luzes, né, porque eu tenho quatro no estúdio aqui. Estou fazendo três luzes. Duas laterais, mas de fundo. Um softbox, um tipo de fundo de luz do flash, um softbox, e os últimos luz concentrado no ponto que você quer. Já vou mostrar o setup pra vocês. Gente, foi muito legal a foto. Eu vou estar no Face depois, no Instagram. Espero que gostem. Muito beijo pra vocês. Mamau, se estiver assistindo, tamo junto. Apoie geral aí. Tamo junto geral aí. Galera da Autonomia também, se estiver assistindo também, dá um like aí. Postar de vocês, tamo junto aí. Um beijo da lição. Vou mostrar o setup pra vocês aqui. Gente, espero que tenham gostado aí. No estúdio tem o principal preenchimento de fundo e o de cabelo. Só que o de cabelo você pode estar com esse topaze pra fazer o brilho onde você quer, ou com o jantulão, fazer foto de modelo, né? Vou mostrar o setup pra vocês, galera. Espero que gostem. Só o dedo daqui. O setup tá aqui, ó. Da foto. A chadezinha tá assim. Aqui, o softbox aqui. Softbox aqui. A girafa que eu não usei. E os mute ali. Vai ser cartolina que dá o filme infinito, como se fosse um modificador de um estudo, né? Um termissor de filme infinito. Não, um filme infinito. Só que é um... A cartolina assim que faz o mesmo funcionamento. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Muito prazer aí. Todos do Autonomia. Todos do Grupo Sorrindo. Alan Borgue. O Gustavo Zidoro. Todos que são amigos aí. Que muda. Que não tem... Não é o Ministério do Café. Que não tem gente social. Mas tem... O famoso... O famoso... Como é que eu te dou um branco agora, galera? O famoso Skype, né? Então, obrigado por ter assistido aí, gente. Tamo junto. Muito feliz aqui. Já já vou botar essas fotos assim no Instagram. E no Facebook. Muito obrigado por ter assistido aí. Quem tiver assistido. Dá um likezinho aí. Dá ajuda aí. Meu Deus tá grande. Meu Deus é grande. Valeu. Tô muito feliz. Fiz com a câmera Nikon. Uma câmera que eu tenho aqui. Nikon D90. É a D90 de 12 megapixels. Essa aqui ó. Covalente de 17,55. Essa aqui ó. Essa aqui de 17,55. É... Ultra grande angular. Não. Util. Grande angular meia tele, né? Que ela é o equivalente de 24,70. Da Fuframi, né? Espero que tenham gostado, gente. Vou postar tudo no Instagram aí. Ou no Facebook. Mamão. Cadê o like aí, mamão? Tô te esperando aí. Se cuida aí. Vem que vem. Tô te esperando aí.